Agora vamos cantar a última música, para depois chamar os cantores e cantoras maravilhosos... Cantores... eu tô ruim, né? Cantores e cantoras maravilhosos que estão presentes aqui. E agora, como a gente já tá se aproximando do carnaval, então vamos lá, vai dançar. Pode levantar pra dançar, que vocês vão dançar. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo, enquanto a chuva começa, eu quero prender a cabeça. Não saia do meu laço, meu perro molhado, e vamos igual a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, 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 o que Deus quiser. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo, enquanto a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu laço, meu perro molhado, e vamos igual a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, 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 o que Deus quiser. A gente se bala, 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 se bala Do meu lado, segura o meu olhar E quando eu vou na ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, 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 veja O que Deus quiser, não se cerca de mim Não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo e quando a chuva começa Eu vou perder a cabeça Do meu lado, segura o meu olhar Boa ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, 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 veja O que Deus quiser A gente se imola, se imola, se imola Sua casa na porta da igreja A gente se olha, se mexe, se imola Se chumpe, se olha e se entende A gente se imola, se imola, se imola Sua casa na porta da igreja A gente se olha, se mexe, se imola Se imola, se imola, se imola Sua casa na porta da igreja Obrigada 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 Aplausos para o nosso maestro Aplausos para o nosso maestro Aplausos 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 Aplausos